Uma cenagem muito bonita a um médico conhecido aqui de todos nós Orizualdo Inácio da Silva que foi deputado estadual aí eu fiquei muito feliz em ser escolhido para ler essa poesia a nossa amiga Orizualdo no dia do aniversário de Dona Margot e Dona Maria Rita o pesar da tua ausência permanece enorme mas já não estamos na expectativa e confiamos outros momentos incumbidos para atenuarem a dor que tu sentias a uma sensibilidade a um vácuo são os pésames não é a evolução da ideia mas a que é dar-se a tua descendência nos teus cabelos da amizade nos teus laços da amizade um dia foram as boas vidas mas hoje são as reminiscências vastas no teu modo bondoso de existir moveu-se o teu ser humano com a tua influência nítida e o teu sentimento moral tão tranquilo e sincero era despretencioso conheciamos o teu afeto pelas pessoas mas no limite do tempo a morte é um movimento a decifrar-se aos homens está ordenado morre em uma vez vindo depois o juízo Hebreus 9, 27 Maria Rita de Freitas e a Pairo do Pairo o Pairo do Pairo e o que é que é o Pairo do Pairo